Vou tratar ele com respeito. Ele não é o presidente que eu imagino que o Brasil precisa, mas é o presidente que eu aceito até terminar o mandato dele. Espero que ele assista essa entrevista. E com todo respeito, presidente Lula, não se torne o Lula-Biden da Silva. Aprenda. Aceite que o fim da linha chegou. Todo mundo tem que aceitar isso um dia. Nós não andamos de lambreta mais, porque as lambretas foram descontinuadas. Nós não usamos BIP mais, porque elas foram descontinuadas. E um político também precisa ser descontinuado. Então, meu recado é como respeito de um político novo. Você é um leão já idoso. Eu sou um leão novo entrando na política. Eu quero te falar com respeito. Não banque o Biden, porque os Estados Unidos da América... Sempre o que acontece lá vai acontecer aqui, porque a gente copia esse povo. 72% dos americanos estão recomendando em pesquisa que o Biden saia dessa eleição por condições mentais. Você é um cara que é esperto. Você é um cara que construiu muita coisa nesse país. Mas eu quero te pedir um favor. Já considere treinar uma pessoa que não seja o Haddad, que ele não dá conta de controlar nada. Nem a Prefeitura de São Paulo, nem o Ministério da Fazenda, da Economia, que o nome que você quiser pôr aí, que não está indo para lugar nenhum. Nem sei como é que chama e sei o que vocês estão fazendo. Mas considere não gastar a sua energia para depois de 2026. Arruma outra pessoa. E, por favor, o presidente Lula, ajuda a gente, o povo. Cada declaração sua desastrosa tem atrapalhado o nosso crescimento econômico. Por favor, fica calado. Deixa seus ministros falarem. Se não der conta de falar, põe outro porta-voz para falar. Mas evita ficar comentando. Você fala mal do Banco Central. Todo dia está ferrando a gente com dólar. Os investidores de fora estão amando. A gente aqui vai sofrer com falta de comida na mesa. Por favor, não faça isso.